Hoje vamos reagir aos TikToks mais assustadores. É isso que fazemos quando estamos doentes. Ok, umas crianças a dançar na sala. Oh, é suspeito aquela ali na porta. Pois, pois, pois. Já apareceu ali a setinha. Olha, olha, olha! Eu não consigo ver isto. Não, não, não. Ai, que aflição. Teleportou-se? Está onde a miúda é esta aqui? Olha, 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 olha. Olha, espasmo, espasmo. Foi puxada para o canto da sala. Ok, até agora está tudo bem. Pode ser só a mãe dela. Trancaram-se ali na casa. Ai, não é mãe, não. Macumba. Isso é macumba. Estas pessoas não sabem o que está por baixo delas. Ok, estão na praia. Acabado pela água em frente, a criatura tenta o melhor para aflição. Meu, aposto que vai aparecer ali um dedo do pé. Tenho quase a certeza. Oh, oh, oh. Esse é o pé dele, meu. Aposto que ele vai meter o dedo do pé para fora, meu. Juro, eu vou rir muito se acontecer isso. Olha, olha, oh, oh, oh. Olha aí o dedinho dele a sair. Eu sei que faz meter o dedo do pé para fora. Mete o dedo do pé para fora. Juro, se ele não fizer isso, eu vou ter que fazer um TikTok assim. Esqueçam. Oh, mete o dedinho. Só um dedinho. Só um dedinho. Ai. É o pé dele... Não, oh. Ele fez isto mal. Não, não. Eu vou fazer este TikTok melhor. Estou cansado deste fantasma. Eu vou matá-lo. Oi. Chegou a mãe furiosa. Toma, toma, toma. Vai matar o fantasma com o guarda-chuva. Essa dá medo mesmo. Olha aí o King Kong. Isso é muito rápido. Este é o pior. Nunca na vida eu andaria aqui. Esquece. Uh, ainda abre. Ainda abre. É o Sparget maldito. E vão cair, né? Não, 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 não. Nunca na vida me vão ver ali. Esqueçam. Muito medo. E esta aqui está a parecer que vão bater uns nos outros. Olha aí. Oh, oh, oh. E basta falhar uma roldana ali. GG. Bora, esta é uma pegadinha do caso. Ok. Tem uma escarada ali no elevador. Entrou uma miúda. Burrou-se toda. Burrou na cueca. Saiu na hora. Ok. Oh, vem outra. Vem outra. Uh, essa nem viu. Ela é bem simpática a assustar-se, não é? Oh, shit. Tem um monstro no meu elevador. E continua lá. Corajosa. Ataca, ataca, ataca. Salta em cima dela. Ah, pranque bem podre. Devias ter saltado em cima dela. Só assim, tipo, de leve. Eu acho que tem fantasmas no meu cabelo. Não, eles gostam do meu cabelo. Dark, tradutor péssimo. Ui, tem bicho ali na... Tinha um bicho ali na cama. Aqui, aqui, aqui. Viram, pessoal? Ai, puxou do cabelo mesmo. Eu não sei porquê que eu acho graça a isto. Oh, isto passa-se na Indonésia, né? Pelas letras. Algo está errado. Tem alguém ali na estrada, né? O que é que será? E ele apita ainda por si... Parou, parou, parou. Ui, 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 ui. Chamaste a atenção do demónio, man. Ficavas quieto só. Dás a volta e vens para trás. Mas não. Estás-te a comportar como um personagem de um filme burro. Ainda deu pisca nele. Está a correr. Que é uma galinha com um lençol por cima. Meu, só vem para trás. Eia, saiu do carro. Que idiota. O carro todo sujo ainda por cima. Baixou-se aquele bicho? Acho que sentou na ponte, né? Olha, olha. Nem dá para perceber o que é. Olha, 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 olha. Vocês conseguem perceber o que é, pessoal? Está muito estranho. É um quadrado com um lençol. Olha, olha. Ah, é tipo alguém a agarrar o lençol assim. Entendi. Olha, olha, olha. Já está a fugir outra vez. Fugiu, fugiu, fugiu. Isto é dos poucos casos em que o fantasma é que foge das pessoas. Meu, sai daí. Sai daí. Isso é pregoso, pá. Sai daí, pá. Aposto que vai aparecer agora. Vai dar um jump se quer. Eu vou-me assustar. É agora, é agora. Preparem-se, pessoal. Isto vai dar um grande susto aqui. Já estou mesmo a ver. Ele a fingir que está a correr. A fingir que não é planeado o vídeo, né? Ui, carro neon. Cheio de LEDs. Vai, entra e vai embora. O ato volante agora é ao contrário. O volante não era deste lado. Olha, eu já nem sei. Oh, a mesma família outra vez. Ah, a mesma família outra vez. Ok. Uma janela. Uh, este é daqueles 3D, meu. Que incrível. Imaginem lá um bicho deste desaparecer à vossa janela. Ui, passou a flash ali. Ui, ui, ui. Ele vai olhar cá para dentro, né? E... Não, 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 não. Estragou tudo. Para de filmar, meu. Sai daí. Oh, Dark. Mas isso é 3D. É feito a computador. Está bem. Mas eu posso relatar a mesma. Sai daí, pá. Pronto, sorriu. Porra, mas tem dente bonito. Ui. Ele está a olhar para mim. Ele está a olhar para mim. Aquele sorriso gostoso. Cheio de veia na testa. O que é que vais fazer? Só olhar para mim, é? Ok. Afastou, afastou, afastou. Isso, vai embora, vai embora. Vai embora. Acabou de morrer para algo maior, é isso? Tem bicho mais violento ali, então. Ok, isto não foi tão assustador assim, porque é 3D. Olha, oh, oh. A mesma mãe, a mesma família. Oh, já mexeu. Já mexeu coisa lá atrás. Fecharam a porta e o armário. Ok, ela pousou o bebê. Ela usa sempre o bebê, meu. Olha, ela foi ver o que se passa. Não viu nada. Tranquilo. Não viu nada. Não viu nada e parou de gravar. Ok. 3 da manhã. Ui. Não, esse arrepiou, esse arrepiou. Tinha alguém atrás, à frente dela. Viram aquela cabeça maluca? Calma, calma, calma. Repeta aí, repeta aí. Ai, o que é isto? Meu, mas como é que eles fazem estes vídeos? É com edição de vídeo? Pois, claro. Temos isto em internet, claro que dá para fazer isso tudo. Ok, isto apenas aconteceu. Oh, é a mesma família. Aquele era o irmãozinho dela, né? Oh, a porta abriu. Ele já chamou a mãe. A mesma mãe que mata fantasmas com um guarda-chuva. Aposto que vai aparecer alguma coisa aqui atrás. Meu, e tu não paras de jogar, seu viciado. A porta abre sozinha. Ele está ali tranquilo. Oh, olha, olha. Lá se foi a cadeira gamer. Ah, agora chamas a mãe, né? Agora sim. Que bosta. Ui, homem a correr no hotel. Bateu na porta. Fugiu. Um clássico dos jovens. Ui, ficou só encostado. Ih, essa é branca, essa é branca. Meu, imaginem abrirem a porta do vosso quarto hotel. E estar tudo escuro com um homem lá no fundo. Olha, 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 olha. Ui, entra só. Entra, entra, entra. Juro, é para borrar a cueca mesmo aqui. Eu tenho que fazer esta branca um dia deste. Olha, chupacabra. Aí está ele. Chupacabra indiano. Ok. Arrancou ali as propagandas todas da parede. Tranquilo. Olhou para a câmera. Eita. Não, não. Isso não é edição, não. Não, não, não. Isso é mesmo cosplay. Cosplay de sapo com um cavalo. Tem um fantasma ali no quarto, então, né? Já puxou o pé dela. Essa é a mesma mãe que utiliza o bebê em todos os vídeos. Já deu para perceber? Isto é tudo montado. Oh! Make-up, make-up de cinema. Não, não, não. Isso não é espírito. É make-up de cinema. Ok. Essa mãe sabe o que está a fazer. Está de noite. Vai pegar a roupinha que já secou no sol. Ok. Está ali a dobrar e tal. Dona de casa. Tranquilaço. Olhou para a câmera. Suspeito. É o quê? É o morcego? Tem chupacabra ali na madeira. Viram aqui, pessoal? Pois. Olha, olha. Uma mulher com uma bebida na mão. Ainda mais assustador. Se fosse o chupacabra, tranquilo. Mas uma senhora com bebida na mão. Mais perigoso. Ah, não. Tem um chupacabra mesmo. Oh, shit. Fujam daí, meu. Mais crianças. Vamos embora. Oh, não. Uma lagarta gigante comeu a criança. Meu, imaginem a reação dela. Ela vai tentar fugir. Coitada. Eu, quando for pai, vou ter que fazer isto aos meus filhos. É muito troll. Oh, pegadinha do caso e outra vez. Vamos embora. Ui, no filme da Freire, ainda por cima. Ele vai saltar. Vai, 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 vai. Bate, bate. Opa, o time? Parece. Nas back rooms. Ok. Temos um escorrega a dizer home e outro escorrega com ponto de interrogação. Eu não entraria nesse, meu. Eu não entraria nesse. Hum, isso era madilha. Aposto vai ter aí o uggy, o uggy aí embaixo. Uh, shit. Cair no espaço. Ok, não é tão problemático. Notem-se que ele respira ainda. Ok. Onde é que ele está a cair sequer? Não sei. Olha. Vídeo podre. É um vídeo podre. O bebê com uma máscara. Vai adustar a irmãzinha inocente. Vai lá. Ela levou dois segundos a perceber. Viram isso? Olha aí. Ela levou dois segundos, ó. Calma, calma. Um. Ok. Um segundo e meio a perceber. Ok. Ui. Bateu cacocha no frigorífico. É. Não faz isso. Um frigorífico americano. É. Até dá pena, pessoal. O meu é bem pequeno e foi bem caro. Imagina esse frigorífico. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima. Vai. E vai. E vai.